O lençol monumental, é gol de placa se marcar, outro lençol, limpou, outro lençol, é o quinto, colocou, guardou, gol de placa! Vasco! Golão de placa do Vasco, Vivinho, deu três lençóis na defesa, a galera vai ao delírio, a galera vai à loucura, Vivinho, gol de placa! E aí São Januário para o Vasco, escancaram a total, a galera explode aí São Januário com o super gol do Vivinho, o gol do ano, Vivinho, de placa!